Ouviste este som? Estou a passar pela passarela vermelha! Filipe, olha para trás! Para trás, Filipe! Ok! Ah! Vai agora, Filipe! Não podes ir com as partanas! Não podes ir com as partanas! Ah não? Vais com... Depois já é assim! Valtas... Ok, eu quero ver! 1... 2... 3... 4... 4... Quase de certeza que o meu 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 está preparado! Por acaso está! Já sabia! E deus Filipe! Ah, acho que já ganhaste agora Talvez Provavelmente Estás a olhar para mim? Será que eu te vou conseguir ver? Não vale sair da igreja Não vale ir lá para fora, ok? Filipe? Sim Minha cópia Graças, não vai conseguir encontrar O contrário Ops Oups Fliiip! Putain, o que que se passa? Tu crêes e me não é? Ai, ele ri! Si, si, é regra, já te tinha dito! Fliiip! Olá! Sabes que este jogo tem uma cena que ficamos imitais? Fliiip! Quem me dera que desse para fechar as portas? Vai! Oh my god! Vou morrer de queda! Fliiip! Por causa daquilo da unha! Eu por causa daquilo da unha! Diz! Tiraram uma unha! Não, mas tem que dar a minha unha também! Fliiip! Estás a ver esses postos que estão aí nessa sala? Fliiip! Só isso! O que eu te queria dizer? Eu sabia Zé! Sabias? Mas tu acreditas em mim? E já devo tempo de fugires! Puxa! 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 Ouch! E então? Tu sabes que não devias ter levado de dano! Mas tu não sabes! É um pouco complicado! Fliiip! 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 O típico! Fliiip! Eu não vou morrer hoje! Fliip! Fliiip! Fliiip! A guerra! Com o braço para trás, para a frente. Não, isso é mais a fake flash. Espera, espera. Não, mas o Rafa, tipo, também anda assim. Só que ele anda com os dois. Ai, ai, que é para parecer fixe, não é? Olha, olha. Olha, não sei porquê. Ele anda tipo assim com os braços. Ah, é um bocadinho abusado, não? Foi de raspão. Pronto, eu falarei aí para... Ah, ok. Então espera aí, espera aí. Vá, para não ser abusado. Preto aí, vem cá. Eu juro, eu não queria te atacar pelas costas. Deixa fazer isso, só para parecer fixe. Ok, agora bebe cerveja. Eu não tenho dores. E cura-te. Com as moletas? Estou todo porco. Sim, consigo, acho que não consigo. Diz, estás porco. Filipe, ah, está bem, ok, vá. Eu não tinha até casa. Não! Não! Então vá, quando tu quiseres. Um, dois, três. Oh, está ali o item. Deixa-me apanhar o item. Enquanto tu fujo do Filipe. Coisa no ringue. Hum, deve ser para não ter veneno. Filipe, onde é que estás? Tens a ir para fora. Ah, prendeste aqui. Não podemos ir para fora, por isso. Ah... Não podes ir para fora. Isso vai para fora, Henrique. Ah... 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 Estou a ser golesmos. Ah... Olha para isso. Ah... Parece que... Isto é um ringue. Ouch. Estou até na luta. Achas isto bonito? Eu não acho isto bonito. Eu não acho isto bonito. Ai, ai, ai... Vá que o verão jogou! Tu ainda não tinha suposto na linha. Ah... Não, ainda não tinha apanhado. Não... Ah... Estou a ficar fraco. Estou a ficar fraco. Estou a ficar fraco. Ah... Já sabes o que é que vai acontecer. Eu vou descer, eu vou descer a minha escada, vou estragar o telé lá O telé lá Ai 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 Eu até vi o Tomás, eu até vi o Tomás Viste? Estavas no hospital, ah é É lá no hospital Faz sentido Ai o professor, o médico disse que ia para o bloco operatório E o Tomás acho que estava lá, acho que era Põe-lhe ter um fígado de novo Que acho que o delas a não deu E os pulmões novos também E acho que os pulmões também Como é que estes a me ver? Estás a conversar no YouTube Estava a gostar com o Tomás? Estás a gostar dos teus colegas Catarina, Henrique Bejinha Catarina, venha cá Estás a gostar com o Henrique Bejinha Estás a gostar com o Tomás Estás a gostar com o Tomás Não Eu comecei no meio do nada Eu fui à América vencer espantamente E eu parti o telé imóvel Filipe, a sério Parece que eu sempre tenho uma coisa tipo Tu não percebes É para eu te debilitar Para eu ser mais fácil de eu fugir Pronto Prendi isto com a gangue O Vegeta ensinou-me esta música E disse que o gajo que a canta estava a olhar para ele E a morder-o lá Então tenho aqui uma coisa para apanhar Para para o crau Filipe Estou ao pé da Bonfire Eu sei pera Deixa-me só vir aqui apanhar isto Iron Fresh Eu fui à América vencer a Espanha Oh Filipe Estou todo sujo Estou todo sujo Gosto muito do teu cabelo Está muito pequeno Adoras, não é? Eu também Topzão Olha aí tu a ficar claro Tomaste o produto Não, desculpa, desculpa, desculpa Tu já tomei o produto Foi o Tomás que me deu ontem ao hospital 1, 2, 3 3, boa sorte Filipe, lembra de cu Papá, está atrás de ti Eu sei, esta roupa não é tão intimidante Mas esta arma é mais rápida E dá jeito para o pantano Queres ir por aí? Eita, costuma montar-nos inimigos ficholas Raspão Tu se cadastro tensas É só mais um inimigo Está atrás de mim Estão todas atrás de mim Parece que tenho mel Tchau Eu vou apanhar coisas do medo do lugar Sabe o que vai ser mais chato? Quando nós chegarmos A Tomás Oh meu Deus, sou muito burro Ok Isso, ataca Atrasa-me, Prestig Mel Isso Sai da frente O Bloco As a ver como ela deu o Bloco Como o Bloco é fixe Fixe Unha fixe Penha coisas, joga Titanic Chard Ah, veja, prova que não furaste isto Eu te ajudei Purple Moss Eita Também estou atraso aqui Mãe, acho que voltámos à estaca zero Não é Felipe, olha aí os teus pezinhos Onde vais agora Felipe? Não, ah, tu tinhas esta porta aberta e eu não Não, não tinha Tinhas, tinhas Não, esta porta está sempre fechada Henrique, tu queres que os teus inscritores fiquem abençoados? Como assim? Tu queres que os teus subscritores fiquem abençoados? Metem isto no vídeo! Oh my God, sim! Felipe, eu tenho medo do YouTube e o copyright e essas coisas por aí Aí pois é, mas tu não tens monetização por isso Tenho razão Oh my God, sim! Está bom! Se não, ainda não temos a copy, certo? Já me estou a sentir bem melhor, Fogo! Bicho! Já me estou a sentir bem melhor Felipe, demoras muito Calma, estou aí para isso, isto me estás desculpando para não é um bocado confuso Não é nada! Vais de saber isto de core, eu sei de core! Pois, mas tu tiveste, passaste aqui dias e dias, ia dizer que adoravas o pântano É o pântano do Shrek Ah, por isso é que tu gostas! Se fosse o Lucas, provavelmente ia dizer Pois, tu és o Shrek e a minha é a Fiona Qual é o teu problema? Eu o virei! Não reparaste que eu o virei! Não! Fui eu que desviei! Não! Interessa, Felipe! Eu o desviei! Ah, desviaste? Raspão! E agora! Simplesmente não me faz dano! Sou forte mais! Felipe! Tens a certeza? Não te faz dano, não é? Então... Felipe! Toma potes, vá! Estás pronto para começar? Eu estou pronto! Vai! Um! Dois! Três! Ops! 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 Eu sabia! Eu sabia que tu estavas aí, Henrique! Eu vi-te ir para aí! Fogo! Eu queria! Eu sério! Eu juro! Eu juro! Eu juro! Eu vi-te ir para aí! Eu juro! Sim! 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 Tu só não querias! Eu queria dar a par fraco! Não! Olha! A seguir até comeste o meu teu vídeo! A seguir vou gravar o vídeo! Ah! Estou a falar a sério! Vou gravar o vídeo para tu veras! Uhum! Acreditas em limar! Olha! Até vou gravar já! Felipe! Nem podes fugir! Não! Até acordei já! Para não perder! Eu queria que tu metesses o cronómetro! Estavas... Não estavas à espera que ele ali aparecesse! Porque supostamente eu não te tinha visto! Aham! E depois... É verdade! Era um bom plano! Sai! Sai da frente! Sai da frente! É pá! Os chaves estão-me a dar bloco, Henrique! Ya! Eu estou aqui! Entorralado! Olá, Felipe! Tudo bem? Não! Não! É aqui! É aqui! Ok! Vamos morrer! Vamos morrer! Eu vou morrer! De curto! Vou morrer de curto! Topsão! Sinceramente! Sabes que estou atrás de ti! Não sabes! Sabes que estou atrás de ti! Não sabes! Não! 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 É que agora é bem complicado! Espelado! Tua embraço! Tua embraço! Espelha até eu vou passar. E a atleta. Muito fixe, muito fixe. É o maior. Pode ser ou não, Erika? Calma. É para o que te posso contar? Pode. Um, dois, três. Uh, eu não sei porquê, mas neste sentido há muito stress porque é subir as escadas. Olha os teus pezinhos. Aqui lá, aqui lá. É como no vídeo. Só que quando tu, o teu zombi é tipo castanho, o meu é rosado. Sabes o que quer dizer VIP? Eu acho que não. Mas agora você viu, eu não sei porquê. Mas aí eu sei porquê. Mas aí eu sei porquê. Flip, pôr um banho. Sim, eu sei. Isto não te faz nada. É bem fixe. Espera aí, Henrique. Espera aí. Estão-me a bater à janela. Espera aí, Henrique. Juro, juro. Espera aí. Loading. Eu não tenho cá o PC. Não, eu fui ao hospital ontem à noite. É verdade. É isso aí, é isso aí. Como é que tu sabes? Alguém. Ah, vens para cá? Ok. Sim, só estava aqui. Interessante. Onde é que tu está? Henrique, ok, calma, calma, Henrique. Obrigado por teres esperado. Calma, vou ter de fazer isto, calma. Ah, e eu sei que aqui não... Porra, mas como tu fizeste aquilo... Ah, não! Eu a dar-te o meu código de honra e te faço isso. Cadê-te osIP? Calma... Cadê osi pezinhos, cadê os описании? Ah, dane-te lá. Touch on. Sabes quantas almas tenho? Zero. Ah! Bué! Topzão? Eu não tenho aqui nenhum item para me curar, pois não Por favor Ah, comandorinha que tavas aqui Estou aqui Olá Filipe Já sabia Pois querias que eu fizesse o quê? Que ficasse parado à espera Podias não morrer Às vezes Caçavo Caçavo Quar Vai, 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 vai Quato Com nua Enrique Enrique eu sei que estás atrás desse poste Eu já segui Raspão Ah tu queres lutar? Ah não Eu estava a brincar Tu acreditas em mim? Estou farto de brincar Tem de ser com esta arma Tu só se tira muito pouco dano Desculpa Desculpa Então Enrique eu vás tu dano Não, não vai dano nenhum Olha os teus pezinhos Enrique Porque assim está melhor Ah tu queres que eu caia? Não Claro que não quero que tu caias Eu quero que tu me mates Não, não Uh está frio aqui? Tu ainda estás descoberto de quantos quilos de roupa aí Out Raspão Oh Tchau, tchau. Ah, tu subiste, passaste pelos arqueiros, não foi? Eu sei. Ah, tu subiste. Ah, tu subiste. Não me encontras? Bem, vou começar a meter o cornómetro. Muito bem, muito bem. Estás a atacar a parede? Ok. Estás 3 minutos e 5. Pronto. É até aos 3 minutos é isso. 50. Ah, é tão bom voltar a ser humano. Mas quando eu sou humano sinto frio e quando sou um morto-vivo não, por isso. Tá, com tá fluindo. Tá, com tá fluindo. Ah. 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 Estás a andar, Filipe? Não. O som destes passos foi suspeito. O som destes passos foi sua. Olha que brilhante para o som destes passos. Você vai estar com seu destes passos. Então, eu estou com você, você vai colocar um destes passos. Topzão! Topzão! First flip 2 minutos e 57 minutos 3 minutos e 16 minutos 3 minutos e 16 minutos Foi bom, foi bom Ouvir uns passos 3 minutos e 42 minutos Acabou o tempo Filipe Acabou o tempo Filipe Estes pilares, estes pilares Acabou o tempo Filipe volta para casa Filipe volta para casa Filipe! Aqui queres assim Então deixa Deixa meter o meu equipamento Ao menos Filipe Seu Seu Tu não tens Tu não Tu perdeste na mesma Eu sei, era só para voltar em brasa para o meu mundo Era só para voltar em brasa para o meu mundo